Bom dia São Paulo, oferecimento Sunset, sempre com você. Bom dia Diário, oferecimento, Viniza Praia, móveis planejados. Olá, muito bom dia pra você, minha amiga, meu amigo. Ela demora bastante e chega, né? A sexta-feira, sua linda, de surto de novembro. E desde já, muita gratidão por você estar aqui com a gente. Nos últimos anos, mesmo com a pandemia, o foodtruck dos setores de comércio de alimentos vem crescendo. E a região acompanhou essa tendência.